Chico, homem, eu tô que não me aguento, tô com desejamento. Desejamento de quê, Caterina? Olha, homem, eu preciso comer uma língua de boi. E tem que ser logo, viu? Uma língua de boi? Que história é essa, Caterina? Sabe aquele boi bonito, formoso, daquela coroné? Aquela que só se veste de vermelho? Ela! Vixe! Então, aquele boi, menino, toda vez que eu passo na frente, que ele tá lá, bonito, com ela tirando umas selfies com ele, me dá um negócio, um arrepio. Olha, eu chego, fico me tremendo, vê pra isso. Vixe, Maria! Olha, olha, parece que a pressão tá baixando, me dá de tudo. Eu preciso comer aquilo, parece que o menino tá encruando. E ele só vai desencruar quando eu comer, né? Mas, Caterina, ele é criado com todo tipo de mimo, Caterina. Como é que eu vou roubar a língua desse boi, tirar a língua dele? Como é que eu vou pegar isso? Ô, Xilme, dê seu jeito. Você, um homem inteligente e bonito desse jeito, não vai saber fazer isso. Ô, Caterina, mas ele tem... É seu filho, viu? A culpa é minha, é? Ô, meu Deus, e agora? Vou arranjar uns temperos. E você, volta com a língua? Tá bom. Obrigada, meu amor. De nada. Eu vou ter que dar o meu jeito. Ai, vamos agora. Eita, ela tá vindo aí. Eita, achei eu me ajeitar. Boizinho, vem a cadeira, Marcelo. Comigo, vem a... Ê, que bonitinho. Ê, boas tardes, dona Coronel. Boa tarde, seu Chico. O que você ainda fazendo por aqui, hein? Eita, eu vim, né, catar emprego. Sabe como tá difícil? O quê? Não trabalha mais não, homem? Não, não trabalho não, dona Coronel. Tô desempregada. Esse negócio do coronavírus acabou com a vida do povo. Mas, rapaz, aí não pode ficar parado não, Chico. A senhora sabia que eu entendo de boi? Rapaz, desse boi tu acha que tu entende? Esse é o boi mais formoso da cidade. Eu não sei. Oxe, deixa eu tirar uma foto da senhora com esse boi. Me dê seu celular que eu tiro. Não é uma ideia não, você, Chico. Tá bom. Vê aí, tu tem uma foto bonita, viu? Tá bom, vou tirar. Oxe, que isso? Com certeza. Ó, ajeita a jaqueta, tá um pouco troncha. Eita, agora vai. 3, 2, 1. Foi. Deixa eu ver, Chico. Eita, que foto, rapaz. Deixa eu ver se ficou boa. Mas, rapaz, até que tu serve pra alguma coisa, Chico. Ixi, eu não disse. Eita, ele tá ajeitado, coronel. E agora? Ele só vive assim, Chico. A senhora deixa eu fazer minhas mandingas pra amansar esse boi. Eu vou deixar. Tá bom. Ei, boi. Ei, boi. Ei, boi. Ei, boi. Calma. Boi, boi. Olha aí. Rapaz. Só vendo, viu, Chico? Eu disse que entendia de boi. Chico, você tá contratado. Ei, mano. Pode levar o boi. Tá bom. Vai ter nossa tranquilidade que eu cuido do boizinho. Ei, boizão. Boi bonitão. Ei, boi. Esse boi bonitão. Bora ali, boi. Vem descendo aqui, ó. Na maciota, boi. Vamos embora. É, boi. Eita. Boizão grandão. Que boi bonitão. Descansa, boi. Descansa. Descansa, boi. Descansa. Descansa, boi. Maria. Peguei a língua do boi. Vale, viu, meu camarada? Catirina. Oi, homem. Catirina. Que mulher é essa, meu Deus. Consegui a língua do teu boi. Ai, meu amor. Muito obrigada. Me deva. Ai, Deus me abençoe. Esse menino nunca mais vai encruar. Não vai mesmo, não. E depender de nós, vai dar tudo certo, Catirina. Agora, olha. E a coroné? Ela ficou de volta, não foi? Pai, tu tem que ver esse negócio desse boi. Ele tá doente. Na verdade, ele morreu, né, Catirina? Eu arranquei a língua dele. Misericórdia. Mas é por causa do menino, né? Tinha que fazer. Olha, você vai simbora resolver isso, porque eu não posso ficar estressada, não. E eu vou comer a minha língua. Ixi, Maria. Tô só me meto em confusão. Vai, homem. Boi. Cadê meu boizinho mais formoso? Tá dormindo, boi? Boi. Ô, boi. Tu morreu, boi? Chico, seu caba safado, cadê você? Eu tô aqui. Chico, eu te pego, Chico, que tu mandou ser meu boi, Chico. Não, não, não. O meu teu ouro, tu mandou ser meu boi, Chico. Não matou nem, não, Catirina. Eu não quero ser meu boi, Chico. Catirina. Calma, calma. Meu boi tá morto, Chico. Meu boi tá morto. Oi, misericórdia. Meu Deus. Olha a confusão que tu me arranjou. O quê? Escarou não, é só assim meu marido. Ele matou meu boi. Mas foi sem querer. Eu tô grávida. Sem querer como? Eu não quero saber, não. A senhora é muito mal educada, viu? Ele resolve, ele resolve tudo. Eu vou tá ligando pra agulha, enquanto tem o meu boi morto? Calma, calma. Eu tenho um amigo, ele é pajé. Ele tem como dar uma solução por causa do boi. Tu tem certeza disso, Chico? Eu tenho plena certeza. Pois vai se embora atrás dele, Chico, que meu boi tá morto. Tá bom, eu vou lá, já volto. Mas você vai se meter na esbrenha, nos matos? Caterina, fique calada. Fique aqui. Você vai ficar aqui enquanto ele vai arrumar o pajé. Vai se embora, Chico. Vai ficar comigo? Tá, tá bom. Vem se embora, Caterina. Olha, a senhora me trata direito, viu? Que foi uma situação de força maior. Caterina, eu sei muito bem que tu comecei a língua do meu boi, Caterina. Ô, mulher, mas... Veja, eu tô bochuda. E esse menino não nasce não, Caterina? Pajé, meu amigo pajé, me ajude, amigo. Me ajude, Caterina. Ela me obrigou a tirar a língua do boi. Pois sim, o boi morreu. Ressuscita o boi, pajé. Ressuscita o boi. O que foi, Chico? Que gritaria é essa? Foi Caterina, Caterina, que ficou... Ficou com os desejamentos dela e acabou me fazendo cortar a língua do boi lá da coroné. Mas, Chico, você me mete em cada um, hein, Chico? Vamos lá que eu consigo resolver esse fundinho. Ah, que massa! Vamos se embora, homem. Eu vou levar o senhor. Tá passando por aí. Onde é isso? Fica um pouco mais pra cá. Vamos dançando. Ah, ele falou que ele ia trazer a solução. Isso é o boi. Esse é o boi. Esse é o boi, pajé. Eu trouxe meu amigo, tá vendo? Eu não disse. É o senhor, pajé, que vai dar um jeito no meu boi, pajé. Eu consigo resolver isso aqui. Mas, pra que o boi, ele viva novamente, vocês vão ter que dançar. Dançar? Fazendo... Assim? Exatamente. Olha, e qualquer coisa, pajé. E qualquer coisa pelo meu boizinho, pajé. É o toré. Ah, eu só ouvi falar disso. É o que bate no chão, né? Exatamente. Mostra aí, pajé. Vocês me ensinem, por favor. Vocês vão fazer assim. Assim? Certo? Certo. Já pode? Pode. Começa a girar, começa a girar. Tá bom, pajé. Eita, calma que eu tô buçuda. Pera aí que eu tenho que filmar. Ela tá numa live no Instagram, né? Meu Deus, tá vendo que essa mulher não se importa com esse boi? Foi melhor no meu búcio. Caterina, tu não me desafia na minha live, Caterina. Ai, fiquem quietas. Olha o boi. Chico. É, o boi tá balançando. A linda do boi. Isso aqui parece que tá funcionando, Chico. O boi tá vivo. O boi tá vivendo. Ele tá vivendo. Ah, é boi. Que lindo. Não, não tá bom. É, meu boi. É, meu boi. O boi, meu boi. É, meu boi, meu boi. Eu nem acredito, meu boi. É, meu boi. Vamos tirar uma selfie, boi. Bora tirar uma selfie todo mundo. Vamos, vamos, vamos. Que linda bonita desse boi, hein? O meu boi é muito formoso. Ih, foi formoso. Me perdoa, boi. Calma, calma, Chico. Que gostoso. Um, dois, três e... Já. Uh! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e...